Não quero interromper o teu silêncio ao pai Mas é sorando e eu encontro paz O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração O mundo é um oceano, minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho buscando direção Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está assoprando Mas é difícil